Olá, seja bem-vindo ao canal do e-commerce na prática, tudo bem com você? Eu sou a Babi Tonhela, Head de Produtos daqui da empresa, e hoje eu vou te falar 6 produtos tops para investir em 2020. 2020 está só começando e o mercado está cada vez mais aquecido. O que nós vamos utilizar aqui nessa seleção de top 6 produtos para vender no e-commerce em 2020? Dados de mercado de 2019. Tudo que começou a borbulhar ali no ano passado vai ser tendência aqui esse ano. O ranking desse vídeo foi decidido pela equipe do e-commerce na prática com base em estudos de mercado e dados liberados pelo Mercado Livre e AliExpress. E esse ranking, eu vou falar assim, não são de produtos específicos, mas sim de nichos e subnichos para você ser mais criativo e abrangente. Até porque antes de você investir nesses produtos, você precisa estudar o mínimo do mercado. O primeiro do ranking, e não é um ranking de nível de importância, tá? É só para a gente se organizar melhor. São eletrônicos inteligentes. Smartwatches, chaveiros inteligentes, pulseiras, lâmpadas, Alexas, minis e qualquer coisa assim, qualquer eletrônico que seja inteligente já está em alta. Ano passado teve um crescimento de 400% nas buscas desse tipo de produto. Em 2020 não vai ser diferente. Obviamente vem coisas novas aí, devem vir fones de ouvidos mais trabalhados e tudo mais. Então já fica aí um nicho para vocês ficarem de olho de produtos. Se você gosta de empreender no ramo de eletrônicos, informática, etc., fica bem de olho porque esse nicho é de alto crescimento. O segundo nicho promissor para 2020 é o nicho de produtos pet. Aqui no Brasil, 44% dos lares brasileiros possuíam um pet. Você sabia disso? Eu também não, fiquei chocada quando fiquei sabendo. Então, é um nicho muito promissor. No ano de 2019, as pessoas não pouparam nenhum investimento para os seus bichinhos e já fica aí o mercado de luxo, está entrando cada vez mais forte nesse setor. E fica a ideia aí para vocês utilizarem esse tipo de produto para poder vender no e-commerce. O que está bem em alta é que a gente conseguiu identificar aqui. São comedouros, onde o bichinho vai comer. principalmente de vidro e porcelana e cerâmica, tiranos de plástico, estava em alta no Mercado Livre, por exemplo. Caminhas, brinquedos eletrônicos para os pets e também acessórios de beleza e saúde, né? Que é remedinho veterinário, que é acessório de beleza para pet e tudo mais. Isso tudo está bastante em alta. O terceiro nicho, que já vem há um tempo em constante crescimento, são roupas modeladoras e tecnológicas, né? A tecnológica entrou recentemente aí em 2019. E quando eu falo tecnológica, são de tecidos tecnológicos, tá? Tecidos que contém proteção V, tecidos que não molham, tecidos que não sujam. Eu vou até colocar aqui um vídeo para vocês verem desse tecido aí, uma camiseta que não suja, nem mancha, nem nada, que é bem interessante para vocês conhecerem. Na forma modeladora, né? São roupas fits, que modelam o corpo, como calça levanta bumbum, sutiã, modelador e também cintas modeladoras também estão bem em alta. O quarto nicho super bacana de ser trabalhado é o nicho de viagem, né? Acessórios portáteis e acessórios de viagem. Aqui no Brasil, o nicho de turismo, né? O mercado de turismo está em constante crescimento desde 2017. E em 2019, a gente teve um reflexo disso diretamente nos produtos, que são acessórios de viagem, como malas, cadeado de viagem, almofadinha e tudo mais. E isso continua. De acordo com o mercado de turismo mesmo, eles representam 9% do PIB brasileiro. São bilhões e bilhões de reais que são movimentados por essa indústria. E em 2020, isso também vai continuar. Acessórios de viagem, trackings de mala, almofadas de pescoço, máscaras de dormir vão continuar sendo tendência para 2020. O quinto nicho pode se parecer até óbvio, mas toda vez tem alguma inovação, alguma novidade. É o nicho de acessórios para smartphone. A gente tem a cada vez mais novidades nesse setor. E aí, continua em crescimento, seguindo de 2009. Capinhas, popsockets, kit de lentes de câmeras e também suportes de carregadores e adaptadores. Tudo para smartphone vai continuar bastante em alta, principalmente se você vende em marketplaces bem populares, como Mercado Livre, P2W e etc. O sexto nicho é o nicho que mais vende no e-commerce brasileiro, o de saúde e beleza. A gente conseguiu identificar algumas palavras-chave que estão em alta nesse nicho. E uma delas é maquiagem vegana, que eu gosto muito. Produtos para barba, está em constante crescimento desde 2017. E também produtos para pele oleosa, também está em constante crescimento. Essas são algumas palavras-chave dentro desse nicho que é gigantesco e que vende tanto. Para você ter ideia, hoje, saúde e beleza representa quase 16% de todo o faturamento do e-commerce brasileiro. E aí, eu coloquei aqui três bônus de algumas categorias que estão em constante crescimento com os dados que nós recebemos aqui no E-commerce na Prática. Moda masculina, por exemplo. Moda masculina no geral. Calça, bota, meia, cueca, camisa, camiseta, paletó, esse tipo de coisa. Moda masculina no geral cresceu 250% ano passado no AliExpress, vindo aqui para o Brasil as encomendas. Joias e bijuterias é um hábito de consumo que se tornou online. As pessoas estão evitando comprar esse tipo de coisa pessoalmente, até porque a gente está em crise das joalherias no Brasil. Então, as pessoas estão tendo o hábito de comprar, até pela segurança, no momento da compra, joias e bijuterias no online. Então, muito forte nas redes sociais como Pinterest e Instagram. E também, acessórios para carro foi uma categoria que cresceu bastante, principalmente no mercado livre, que é o principal vendedor de acessórios veiculares. Bom, espero que você tenha gostado dessas tendências de produtos top para investir em 2020. Me conta aqui nos comentários se você pretende investir nesses nichos que eu comentei aqui nesse vídeo. E deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente está aqui todos os dias falando sobre empreendedorismo, e-commerce, marketing digital, vendas e tudo mais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.